Numa época de tantas informações e tantos discursos, tantas narrativas, às vezes é muito difícil de nós cultivarmos uma verdadeira convicção. Nós estamos numa época de relativismo e cada opinião é tão diferente das outras opiniões, mas para um verdadeiro discípulo de Cristo a convicção é muito importante, absoluta certeza, segurança que define como nós vivemos e o que nós fazemos com a nossa vida, os nossos dons e os nossos talentos. Então vamos meditar sobre convicção cristã. Olá, meu nome é Jorge Noda, não é aí? Vamos juntos refletir sobre este assunto tão importante para as nossas vidas. Lembrando que a cada dia estamos aproximando do próximo encontro para a consciência cristã que vai acontecer durante o período chamado Carnaval ano que vem, que é uma data muito especial, comemoração de 25 anos. Então eu quero incentivar você a se inscrever já de antemão no site da Consciência Cristã, conscienciacristã.org.br. Então vamos meditar sobre convicção cristã. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos de Cristo no passado, muitos deles morreram por causa do Evangelho. A convicção que eles tinham a respeito de quem Jesus era e da verdade do Evangelho e a realidade de que nós estamos caminhando para o julgamento final e uma eternidade na presença de Deus ou uma eternidade em tormentos longe de Deus. Isso levou essas pessoas, os discípulos de Jesus, a assumir um compromisso radical com o Senhor. Exatamente por causa desta convicção. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tem crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Mas em nossos dias nós vemos tantas pessoas que se denominam cristãs, mas que ao mesmo tempo não têm convicções firmes a respeito das verdades do Evangelho. Aliás, existe um número tão significativo de pessoas que frequentam a igreja por muitas outras razões, que não uma experiência pessoal com Cristo e uma rendição verdadeira às verdades do Evangelho. Eu gostaria de ler aqui o texto que está em Colossenses capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz o apóstolo Paulo dizendo assim, Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente com teu corpo, contudo em espírito, estou convosco alegando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Firmeza da vossa fé em Cristo. O apóstolo Paulo ora especialmente por aqueles que não tiveram a oportunidade de vê-lo face a face, mas ele suplica a Deus para que eles possam se fortalecer, para que eles possam ter a forte convicção do entendimento. E essa é a vontade de Deus para nós. Que a nossa fé não seja superficial, que ela não seja uma fé circunstancial, uma fé meramente religiosa, mas que seja efetivamente uma profunda convicção de quem é Jesus e quem nós somos. O apóstolo Paulo, ele ora para que o coração dos cristãos sejam confortados e vinculados juntamente em amor. É interessante que a convicção, ela surge quando nós temos uma experiência profunda do amor de Deus em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, esse amor nos faz estarmos perto uns dos outros e demonstrando a realidade deste amor uns pelos outros. E quando nós estamos juntos, nós também temos a oportunidade de fortalecer a nossa convicção através da aprendizagem da palavra de Deus. Por isso, ele diz aqui, para que nós possamos ter toda a riqueza, da forte convicção do entendimento. O que ele está mostrando é que convicção não é uma mera opinião. Convicção não é algo que a gente tem, mas que não está na primeira lista de prioridades da nossa vida. Convicção é algo determinante, é algo que define aquilo que é mais importante para nós. É por isso que ele usa essa linguagem de riqueza, da forte convicção, do entendimento. Porque quando nós temos a convicção da verdade do Evangelho, é uma convicção tão poderosa, é uma convicção tão abrangente, que toma conta de todas as áreas da nossa vida. Esta convicção é forte, porque diante de todas as pessoas, diante de todos os discursos, de todos os ventos de doutrina, nós temos certeza de quem é Jesus e de qual é o seu propósito. Esta é uma convicção rica, porque ela é alimentada pela verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho. é uma convicção que é fruto do entendimento. Sabe, não é uma fé que é um salto no escuro. Muitas vezes nós vemos as pessoas dizer, eu creio, eu creio, eu creio, mas nunca pararam para refletir, para analisar, para entender. Mas a verdade do Evangelho ainda precisa ser entendida. E isso exige nosso tempo e dedicação e meditação. E aquele hora, para que nós possamos ter a forte convicção do entendimento, para nós compreendermos plenamente o mistério de Deus Cristo. Veja bem, o mistério de Deus não é aquilo que continua oculto, mas é algo que Deus deixou oculto no passado, mas que revelou em Cristo. Esse mistério foi revelado. E esse mistério é Cristo. Isto é, hoje nós podemos saber que Cristo é o Filho de Deus, é o Messias prometido, é o nosso Salvador, é aquele que morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus, intercede por nós. Quando nós meditamos na pessoa de Cristo, nós descobrimos as riquezas, as insondáveis riquezas de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. E aqui ele diz claramente, que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você realmente quiser saber o que é sabedoria, o que é conhecimento, que você possa cultivar um profundo relacionamento com Cristo, porque é nele que você vai encontrar a verdadeira sabedoria, é nele que você vai encontrar o verdadeiro conhecimento. Interessante que no contexto da carta aos Colossenses, havia pessoas que estavam se deixando levar por movimentos filosóficos, por movimentos religiosos, por misticismo, por tradições humanas. E Paulo está dizendo aqui, não, que você tenha plena convicção do entendimento e que você possa reconhecer que não é na sabedoria dos homens, mas é em Cristo que nós temos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A gente pode estudar filosofia, a história do pensamento humano, mas nós nunca vamos encontrar algo mais profundo, mais abrangente, mais poderoso, mais transformador do que o conhecimento de Cristo. Por isso que ele diz, não deixe que ninguém engane vocês com raciocínios falados. Infelizmente hoje, por causa da tecnologia, das redes sociais, nós temos acesso a tantas pessoas que falam tantas coisas e existem enganadores, existem pessoas que estão distanciando a vida da verdade do Evangelho. Nós precisamos estar atentos. É por isso que não acredite em tudo que você ouve, não aceite o ensino de qualquer pessoa que está ensinando na internet, nas redes sociais. Às vezes eles têm raciocínios falazes, enganosos, são coisas que parecem fazer sentido, mas não condizem com o conhecimento que nós temos de Cristo. O apóstolo Paulo, ele ora para que aqueles cristãos, eles possam estar bem em Cristo, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Que nós possamos ter esse tipo de convicção, que nós possamos ser tão firmes, que não sejamos levados por tendências e movimentos e falsos mestres, mas que nós possamos dizer com o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que Deus nos faça cristãos convictos e que essa convicção não seja fruto de um pensamento superficial, mas de profunda meditação e conhecimento e sabedoria e graça da parte de Deus. É isso que vai nos dar condições de mantermos a nossa identidade e ao mesmo tempo também de sermos instrumentos nas mãos de Deus para que muitas outras vidas possam conhecer a verdade em Cristo Jesus. Seja firme no Evangelho, seja firme no conhecimento de Cristo, seja firme na sua convicção cristã. Novamente, eu queria lembrar para você que se você ainda não se inscreveu para o evento da Consciência Cristã do próximo ano, você já pode fazer isso. Basta acessar o site da Consciência Cristã, conscienciacristã.org.br e lá você vai ter a orientação de como fazer a sua inscrição. Separe esse momento, aquele período chamado do Carnaval em 2023 para estarmos juntos aqui na cidade de Campina Grande. Creio que vai ser um momento muito especial onde nós vamos encontrar irmãos em Cristo e vamos nos identificarmos aos outros e também vamos ter a oportunidade de ouvir muitas pessoas que têm sido poderosamente usadas por Deus. Vamos estar juntos? Venha para Campina Grande em 2023 para participar do encontro para a consciência cristã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.